Você lojista que vende pelo WhatsApp e está com dificuldade de responder todos os seus clientes? Conheça a Maria! Ela tem uma loja e vende por WhatsApp, mas sofre todo dia com excesso de tempo de atendimento a esses clientes, que perguntam o preço, cor, tamanho e custo do frete. Ela precisava urgentemente automatizar isso. A plataforma ajudou com um catálogo virtual onde Maria colocou todos os produtos com informações e recebeu do seu cliente um pedido completo no seu WhatsApp, com o frete já calculado via correios ou qualquer transportadora. Nesse momento, ela finaliza a compra com o cliente combinando a forma de pagamento. Além disso, ela usa o site para anunciar em redes sociais e conquistar novos clientes. Faça igual a Maria, automatize suas vendas no WhatsApp e venda mais!